Olá, queridos e queridas! E vamos de comprinha, a última comprinha que eu fiz no ano de 2020. Sim, eu fiz uma última comprinha em 2020 numa super liquida de ano novo que teve no site Privalha. Ah, sempre Privalha, né gente? Inclusive, aqui embaixo eu vou deixar o link para quem quiser se cadastrar no Privalha e ainda ganhar um cupom de desconto na sua primeira compra. Atualmente, o cupom está aí valendo R$50,00, que é um valor super, hiper, mega, muito válido, né? É um descontão, sem contar que os preços do Privalha já são preços incríveis. Então, vamos às comprinhas? Vou começar mostrando para vocês uma das compras, um dos itens que eu mais gostei, que eu achei que o preço estava mais incrível, que é um item da Coca-Cola, que eu comprei para dar de presente ao meu marido. Eu não costumo mostrar aqui para vocês itens masculinos, então, por esse motivo, eu faço questão de começar já mostrando ela. Essa blusa é uma blusa de manga comprida. Ó, meu marido não curte esse negócio de logo enorme de marca, então, como aqui era aqui titinho, pelo menos menor do que costuma ser aí com essas marcas, né? Com essas grifes. E é branca, de manga comprida, e gente, a qualidade da malha é incrível! Sabe quando você coloca a mão, assim, no tecido, no caso, a malha, e você sente que é uma coisa de qualidade, que é um tecido que te abraça, sabe que não pinica nada, não... Enfim, maravilhosa esta malha. Deixa eu ver aqui quais informações que tem mais. Camiseta, aroma, estampada, branco, shape 1. Vou ver na etiqueta, por dentro, se vem falando a composição. Calgadão, 100% algodão, maravilhosa, e o precinho, incrível! Vou mostrar aqui pra vocês, custava R$ 88,00, e eu comprei pela bagatela de R$ 26,99. Vocês têm noção do quanto foi em conta esta blusa? Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é uma blusa, mas aí já é uma blusa feminina. É de uma marca que eu nunca tinha comprado nada desta marca. É uma marca que o preço... É um precinho mais puxado, então, quando eu vim na promoção, neste liquida de final de ano, eu tive que comprar, e olha, é uma t-shirt aí mais básica, mas é na cor que eu mais amo, que é a cor azul. E, gente, a malha também é uma malha incrível, e é da Fórum. Da Fórum. Etiqueta aqui. E eu achei interessante essa modelagem com a manga mais curtinha, com este dobradinho. Achei bem interessante. E também foi um preço bem acessível, de R$ 99,00, por apenas R$ 28,99. É um azul, mas se a gente olhar mais pertinho, é como se fosse um azul mescla, que ele tem uma mesclagem ali com o branco. 50% algodão, 50% poliéster. É importante frisar que esta questão de comprar produtos de marca, de grifes, de marcas mais bombadas, não é só por questão de status, por ter uma peça daquela marca, e sim porque a gente, na hora que coloca a mão na peça, a mão na roupa, a mão no produto, a gente já percebe que é um outro padrão de qualidade. Realmente faz toda a diferença. Eles usam matérias-primas mais específicas, mais qualificadas. Enfim, até por isso que, às vezes, o preço é maior, porque eles usam outros tipos de matérias-primas. E antes de mostrar para vocês o próximo item, eu já vou falar que você precisa ficar até o final deste vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar um item que eu comprei de novo. Oi? De novo? De novo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de comprinhas, foi inclusive a comprinha da Black Friday, que eu mostrei que eu comprei este item, só que agora, na liquidação de fim de ano, apareceu de novo este item, e eu comprei, inclusive, da mesma cor. Então fica aí para vocês verem, que realmente, quando a gente gosta, quando vale a pena, a pessoa compra de novo. Por que não? Vou mostrar agora para vocês um calçado desta marca, Modare. É uma marca de calçados que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha comprado nada desta marca. Eu comprei da linha Ultra Conforto este chinelo que não é um chinelo básico, né? É um chinelo da linha Conforto, ele é acolchoadinho, as tiras são mais largas, é um chinelo que você pode sair aí para outros lugares, porque é um chinelinho mais chiquezinho, mais bonitinho, e eu gostei muito do preço. E deste solado, que é um solado que parece que molda, que o pé fica realmente ali de forma mais anatômica. E isso é muito importante, porque às vezes, quando a gente anda de rasteirinha o dia todo, que é aquele solado flat, as nossas pernas ficam um caco. E eu vou testar para ver se esse tipo de calçado vai fazer com que eu possa andar sem me cansar tanto. E o preço também foi um preço bom, de R$ 84,00 por R$ 22,99. E se você já está gostando deste vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixe o seu like. Desta forma, eu entendo que você gosta deste tipo de vídeo e continuo trazendo aqui para o canal. E o último item, aquele que eu comprei novamente e que eu só não comprei mais unidades porque não tinham no meu tamanho de outras cores. Se tivesse, eu teria comprado porque é um item que eu preciso usar muito. Agora, no verão, aqui no Rio de Janeiro, é muito quente. E eu tinha poucas regatas, poucas camisetas. E eu comprei novamente a camiseta da marca Triton. Comprei, inclusive, na mesma cor, que é a cor rosa. Eu amei esta modelagem. A modelagem ficou incrível, ficou perfeita. O tecido é um tecido que tem uma leve textura. Ele é bem diferente. É fresquinha. Fresquinha mesmo. A única parte aí não muito interessante é que a outra que eu comprei na Black Friday, o preço estava muito, muito melhor. Eu comprei por R$16,99. E agora eu comprei por R$25,00, se eu não me engano. Sim, R$25,99. Mas eu não fiquei tão triste porque o preço original era R$96,00. É claro que eu queria ter comprado novamente por R$16,00, né? Mas não é Black Friday todos os dias. E eu gostei muito. se tivesse branca, azul, uma outra cor preta, eu teria comprado porque ela é maravilhosa. Vou ver aqui por dentro qual é a composição do tecido. É um tipo de informação que é interessante a gente passar para vocês. Eu gosto de saber o tecido. E ela é 100% viscose. A única diferença é que da outra vez eu comprei tamanho 40, e agora eu comprei tamanho 42. Eu gostei do 40, só que eu achei que aqui na altura do seio poderia ter ficado um pouquinho mais frouxa. Então eu comprei 42 para ver se fica melhor. Essas foram minhas comprinhas. A última comprinha de 2020 eu comprei no liquido de fim de ano do Privalha. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal se vocês ainda não forem inscritos. Como assim você está assistindo o canal, está assistindo um vídeo atrás do outro e você não se inscreve? Inscreva-se, é importante. Ative o sininho, pois desta forma você receberá avisos quando tivermos vídeos novos aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.